O Ministério Público da Comarca de Manhuaçu obteve na Justiça eliminar obrigando o município de Reduto a exonerar em até 120 dias os contratados temporários e regulares e nomear os candidatos aprovados no processo seletivo de 2021 e também cessar imediatamente os desvios de função, sobretudo na Secretaria Municipal de Educação, sob pena de multa diária de R$ 1.000. De acordo com a Promotoria de Justiça de Defesa do Patrimônio Público, desde a homologação do resultado do processo seletivo há dois anos, foram constatadas várias irregularidades, como a contratação de temporários em vez de nomeação dos aprovados ou de convocação dos classificados no processo seletivo, não seguindo a ordem de aprovação. O inquérito civil instaurado apontou ainda que vários casos de desvio de função, como de candidatos aprovados para desempenhar cargo de monitor em escolas, exercendo a função de professor. A Prefeitura de Reduto disse por meio de nota que ainda não foi intimada, mas que já tomou conhecimento e irá cumprir a determinação judicial e adotar outras providências. A administração informou que o prefeito Dilcério de Oliveira Rotti, do Avante, determinou que fossem exonerados os servidores indicados na ação civil pública, deliberou ainda que fosse realizada a chamada regular dos aprovados no processo seletivo, exonerando caso exista qualquer colaborador contratado fora do certame, mesmo que eventual servidor não conste na petição do Ministério Público.